Música Saudações pessoal, bem vindos ao canal Tem uma coisa que não tá cheirando bem dentro do Grêmio Tem aquele filme né, o Fé demais não cheira bem É uma coisa assim aquele filme que tem, que é bastante conhecido No Grêmio é mais ou menos assim Tem coisa que não tá cheirando bem dentro do Grêmio E o que não tá cheirando bem é uma dívida Que o ex-presidente Romildo Bolzão Jr. deixou Colocou no rabo de quem viesse a assumir depois Que no caso foi o Alberto Guerra Que dívida é essa? É uma premiação pros jogadores e pra comissão técnica E pros funcionários, depois eu explico bem essa divisão aqui no vídeo Mas a premiação pelo acesso a Série A do Campeonato Brasileiro Eu sei que vocês vão pensar o seguinte Mas que absurdo, os caras tão cobrando bicho Os caras tão cobrando prêmio por fazer o que é a obrigação deles Que é de voltar pra Série A do Brasileiro Eu quero dizer antes de mais nada que eu concordo com vocês É um absurdo, é ridículo, é patético, é inacreditável É nojento que os jogadores estejam cobrando Uma premiação pra fazer o que é a obrigação deles Que era voltar pra Série A Agora, se eles estão cobrando É porque uma proposta foi feita E essa proposta foi assinada Eles não tão inventando que houve um acordo Então o problema não tá nos jogadores que tão pedindo esse dinheiro O problema tá em quem concordou Em pagar uma grana extra pros caras subirem O que é a obrigação deles Isso é ridículo Isso só mostra o quão perdido tava o Grêmio O quão no fundo do poço tava o Grêmio Com a gestão Romildo Bolsa Júnior Mas isso é passado O fato é que ele não pagou O que é essa quantia? É um bônus de 5 milhões de reais Que eu vou dividir em duas fatias Primeira fatia Grupo de jogadores 4 milhões 4 milhões de reais pro grupo de jogadores E 1 milhão de reais pro Renato Foi um acordo que o Renato fez quando voltou pro Grêmio Eu volto Mas se eu subir eu quero essa grana Assinaram Beleza O Renato ele repassou a premiação dele pros funcionários Disse ó Dividam entre vocês E aí funcionários cara Leia-se É o pessoal da rouparia Fisioterapeuta Nutricionista Auxiliar técnico Preparador de goleiros Preparador físico As cozinheiras do CT Segurança É muita gente tá 1 milhão do Renato dividido Pra esse povo todo E os 4 milhões restantes São os do grupo de jogadores Agora o Alberto Guerra Vai ter que cagar esse dinheiro Porque o Grêmio simplesmente não tem Romildo acertou esse pagamento A gestão anterior O glorioso Seou Que os caras achavam Que era uma grande coisa E que no final das contas Não era nada disso O tal do Carlos Amodeu Assinou Ou topou Ou concordou Com essa patifaria E agora Quem é que vai pagar? O presidente Que assumiu Alberto Guerra É um grande pepino É um grande abacaxi Que ele vai ter que descascar Ele vai ter que achar 5 milhões de reais De onde não tem Porque a cota de TV Foi antecipada Empréstimos bancários Foram pagos E ele não tem o que fazer Tem que montar um time Tem que reforçar o grupo Vai ter que vender alguém Pra entrar algum dinheiro Vai ter que achar grana Onde não tem E ainda por cima Vai ter que pagar os caras Porque convenhamos Bicho de jogador Não dá pra atrasar A gente sabe Como as coisas funcionam No futebol E como é que os jogadores Agem Quando o dinheirinho deles Não pinga Dinheirinho é modo de dizer Dinheirão deles Não pinga Agora Que maravilha Que bela forma De deixar o Grêmio Que escolheu O agora ex-presidente Romildo Bolzão Jr Enrabou Alberto Guerra E agora ele vai ter que tirar Sabe-se lá Da onde Essa grana Esse é o dinheiro 4 milhões pro grupo De jogadores 1 milhão pro Renato Que doou Digamos assim A parte dele Pros funcionários E a partir daí Bom Vamos ver onde é Que o Alberto Guerra Vai achar essa grana O presidente Romildo Saiu Não pagou E estourou agora No fioz Do Alberto Guerra